Quanto de prejú? Quase dois mil dólares, cara. Quase dois mil dólares. Quase dois mil dólares. Isso dói. Dolorido. Sabe o que é engraçado? O time contra ficou comemorando, né? Ficou, ai, top sword toma prejuízo e eu fico feliz. O top sword tá triste e eu tô feliz. Só porque eu sou do time contra. Mas, mano, isso é pior ainda, cara. É que o Kalan, cara, eu fui falar com ele pra ver se ele me devolvia. Porque eu não tô nem respondendo esse cara, mano. Eu não quero nem responder o cara, velho. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br